Pessoal, é oficial, hein? Começa dia 9 e termina no dia 14. Eu já vou contar pra você o que vai acontecer nestes dias, tá? Você vai precisar ficar atento nestes dias, então fica comigo até o final do vídeo pra você não perder a minha explicação, pra você não perder a informação. Antes, eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Basta você clicar aqui embaixo, botãozinho em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder nenhuma informação, tá certo? E também convido a todos a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Todo dia tem informação nova através do Instagram, tá certo? Vamos lá, pessoal? Vamos conversar, então. Vamos entender o que realmente começa no dia 9 e termina no dia 14. Será que vai, o que vai acontecer, não é verdade, nestes dias e por que todos os aposentados, todos os pensionistas, todos os beneficiários do NSS devem ficar atentos a essa data, tá certo? Prestem bastante atenção, por isso que é importante você ser inscrito aqui do canal, porque assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo, seja no NSS, seja no mundo do consignado, enfim, tudo eu trago pra vocês aqui em primeira mão, tá certo? Mas vamos lá, pessoal. Dia 9 começa a maciça deste mês. Exatamente isso. Dia 9 começa a virada de folha de pagamentos deste mês. Lembrando que vai até o dia 14. Essa é a previsão de término, tá? Por que que eu falo que é previsão de término? Porque pode acontecer atrasos, tá, pessoal? Geralmente acontece de algumas folhas ficarem ser fechadas, demorar pra ser fechadas, tá? Isso pode acontecer o quê? Passar do dia 14, tá certo? Se acontecer isso com a sua folha de pagamento, calma, não precisa ficar preocupado, tá? Porque os pagamentos geralmente começam entre os dia 23, 24, enfim. Então, até o dia 20, se acontecer da sua folha demorar um pouco mais, né, passar do dia 14, até o dia 20, mais ou menos, tá dentro de uma normalidade para o Dataprev fechar as folhas de pagamento. Lembrando, pessoal, que sempre que o Dataprev está fechando folha de pagamento, ele deixa como prioridade o fechamento de folha de pagamento. Então, o que acontece nesse período, tá? Outras solicitações que são feitas, elas ficam em segundo plano. Então, por exemplo, se você solicitar um desbloqueio de benefício, tá? O que vai acontecer? Vai demorar um pouquinho mais, tá? Pode acontecer de demorar um pouquinho mais para que o seu benefício seja desbloqueado. Muitas vezes você vai tentar acessar também, não vai conseguir, tá? Acessar o portal Meu NSS. Muitas vezes não vai estar funcionando. Por quê? A prioridade é o fechamento da folha de pagamento. Então, muitas vezes o sistema não funciona. Se você estiver fazendo uma operação de crédito, sendo assim um refinanciamento, um contrato novo, um cartão consignado, um cartão benefício, enfim, se você estiver fazendo alguma operação de crédito, pode demorar também a aprovação, tá? Além do normal, eu quero dizer. Então, se a aprovação é com um dia útil, pode acontecer de demorar dois, três dias úteis para que a proposta seja aprovada, tá certo? Por quê? Porque a prioridade do Dataprev é o fechamento da folha de pagamento, tá certo? Então, o período da maciça deste mês, a previsão é do dia 9 até o dia 14, tá certo? Lembrando também vocês da seguinte questão. Precisam conferir o fechamento da folha de pagamento. Então, ficar atento. Assim que a sua folha de pagamento for fechada, você conferir se está tudo certo. Se o valor do seu salário foi lançado corretamente, se o valor dos descontos estão corretos e, principalmente, o valor líquido a receber, se realmente está correto, tá certo? Lembre-se sempre disso, que precisa conferir o fechamento da folha de pagamento todos os meses. Por isso que eu sempre aviso vocês quando é a maciça do mês, quando é o período da maciça. Este mês, então, do dia 9 ao dia 14, o Dataprev estará fechando a folha de pagamento de todos os beneficiários do INSS, tá certo? Pessoal, então agora compartilhe essa informação. Vamos mandar informação adiante, porque tem muitas pessoas precisando saber, tá bom? Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!